Um setor que movimenta globalmente cerca de 150 bilhões de dólares por ano e que tem o Brasil como o 13º maior mercado do mundo, com 75 milhões de jogadores. É claro que o Rio Grande do Sul não ficaria de fora. Nos games, os principais cartões postais de Porto Alegre viraram cenários de uma corrida virtual. Um exemplo da qualidade do que é produzido pelas empresas gaúchas. E nós temos aqui um ecossistema muito, muito promissor. Nós temos as empresas, somos mais de 30 hoje. Em relação a dados estatísticos, em 2013 o faturamento era de 3 milhões e agora, em 2019, chegou a 32 milhões e meio. De acordo com a Associação dos Desenvolvedores de Jogos do Rio Grande do Sul, a ADJogos, as universidades foram fundamentais para a evolução dos games ao longo dos últimos anos. Lá para o 2004, a gente teve a primeira universidade de curso de jogos no Brasil, que foi a Unicinos. E de lá para cá, a gente foi formando algumas empresas e, em 2010, teve a primeira pós em curso de jogos, que foi na PUC. E, em 2012, o primeiro mestrado em curso de jogos, que foi na Fevale. Para potencializar ainda mais esse setor, o governo do estado criou o programa Game RS, que foi lançado em evento virtual com a presença do governador Eduardo Leite. O mercado de games é um dos maiores, que mais cresce em faturamento e produção dentro da indústria criativa e de entretenimento mundial. E, para nosso orgulho, o Rio Grande do Sul já é um dos pioneiros na produção de games no Brasil e um dos polos nacionais do setor. A gente tem os polos tecnológicos, as universidades. Temos, portanto, um ambiente já favorável e o que a gente quer, a partir desse decreto, deste programa, é identificar em cada ponto desta cadeia produtiva o que pode ser feito para dar ainda melhor condição de competitividade. O programa, que é liderado pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia e conta com a parceria das Secretarias de Cultura, Educação e Desenvolvimento Econômico e Turismo, é dividido em cinco eixos. Desenvolvimento da indústria, capacitação de recursos humanos, acesso a financiamentos, geração de ambientes de negócios e ampliação de políticas de demandas, que é um estímulo ao consumo de games no estado. Este setor é um setor de economia baseado em conhecimento, baseado na criatividade, baseado na inovação e ele agrega pessoas que têm uma formação diferenciada, uma formação para o mundo tecnológico, para o mundo inovador, um mundo que trabalha a criatividade das pessoas e é justamente um perfil profissional, um perfil de pessoa que nós queremos incentivar aqui no estado do Rio Grande do Sul, através das nossas políticas de inovação, das nossas políticas de desenvolvimento, das nossas políticas culturais e educacionais.